Ó, Sabrina Sato, a rainha do carnaval. Amiga, me conta. Agora acabou, agora chega. Gente, infelizmente, né? Será que vai ter carnaval em julho? Podia, né? De rua, acho que poderia ter um carnaval de rua em julho, porque não teve. Aí em novembro a gente faz outro de avenida. A gente faz outro de avenida. E depois, sabe o que acontece? Por exemplo, esse ano eu não consegui no baile do Milton. O baile do Milton, pra mim, eu tenho que o ano que vem, tá, Milton? Eu quero ir de todo jeito. Você me passa a data antes, que eu faço um figurino, eu faço uma roupa, não é que eu faço toda uma produção? Enfeitadíssima. Entendeu? Tem que ter. Eu já faço um circuito de carnaval. Porque pra mim, eu nasci na época do carnaval. Pra mim, carnaval o ano inteiro. Carnaval é uma filosofia de vida. Essa coisa assim, ó, essa energia. Essa alegria, esse povo reunido, essa amizura. É um jeito de enxergar a vida dela. É, eu acho que é isso. É a gente poder colocar as nossas fantasias pra fora. É tudo isso no meu carnaval. Então eu amo. Pra mim inteiro, o ano inteiro. E como é que foi pra você essa volta? Essa volta como rainha de bateria da Vila Isabel foi emocionante. Porque nesse momento que a gente tá vivendo, foi a meia volta como rainha de bateria da Vila Isabel, meia volta pra Globo, meia volta... Eu acho que parece que é um recomeço, né? A volta depois da pandemia, a volta depois da gravidez, a volta, tipo assim, todas as voltas possíveis. E as duas escolas no mesmo dia ainda, São Paulo e Rio. Mas a gente deu conta. Eu imaginei, eu fiquei bem tensa, na verdade. Mais do que de costume. Hoje eu tava mais cansada até do que no dia do desfile oficial. Porque eu acho que foi... Ah, vai acumulando, né? Manta correria. E eu tô gravando também, dois programas ao mesmo tempo, né? Então, foi corrido. Tem sempre uma câmera te seguindo. Tu esquece a câmera? Tu te diverte? Tu cai na gandaia? Eu? Muito. Muito. É essa a impressão que passa, o vídeo. É essa a impressão que... Hoje eu vou cair na gandaia. Depois daqui, a hora que eu saio daqui, eu vou beber todas, eu vou comemorar. Entendeu? Vou fazer amor com o Duda na madrugada. Vou beijar na boca. Hoje a gente tem que comemorar. Gente, então vem aqui, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver você no carnaval, aqui no nosso telão. Olha só. Momento revelação. É, momento revelação. Olha, olha só. Isso aí eu montei lá em casa. Esse negócio aí na minha sala ali, ó. Sério, esse estúdio? É, montei lá na minha casa. Foi definido na sala. Foi definido na sala pra poder fazer as fotos. Peguei a fantasia. Henrique Filho entregou as fantasias antes. Falei, vamos fotografar já todas as fantasias. Ah, porque no dia é muita correria, né? Às vezes não dá tempo. Esse ano foi ótimo, porque no dia só brinquei. Só sambei, só me diverti. E esse dia aqui, dois estígios no mesmo dia, em duas cidades diferentes. Aí, você arrumando no jato, olha a marca da perna do pão saindo. Entendeu? Toda cortada, toda machucada. Meu pé é tão calejado, tão calejado. Meu pé. Aí eu falei que não sobrou nem o pobre do furigo ali, ó. Não, é que machucou tudo mesmo. Machuca. Porque as pessoas são tudo aí, não. Gente, a virilha. Eu imagino a virilha com esse tanto de brilho, com esse tanto de estraço. A virilha e samba pra lá. A minha virruga da testa, ela é 3D, ela é saltada igual uma... Parece um bico, assim. Quando acaba o desfile, ela tá pra dentro. Ela fica pra dentro. Porque as cabeças apertam. As cabeças tão apertando. As cabeças apertam. E eu acho que um dia... Ai, amor. Mas eu acho que quando eu morrer, eu falei assim, vamos ver o tanto de purpurina que tem dentro de mim. É verdade. Eu devo ter purpurina a brilho. Lucinha também deve ter muito brilho a purpurina. Gabrina, manda um recado pras espacistas que vieram de trem, vão e adoram você, te amam de chatinho, que eu acho chiquérrimo. Manda um recado pra elas também. Maravilhosa. Olha, vocês... Tudo que a gente faz, a gente faz por amor. Então, a gente consegue chegar, a gente dá nosso jeito, a gente se vira. Tá, você é unanimidade. Só isso. Todo mundo te ama. Quem vem de trem, quem vem de moto, de mototáxi, quem vem de tatinho, quem vem da roça, quem vem a pé. Todo mundo te ama. Isso é uma verdade. Que bom. E eu acho que o carnaval é isso, é essa mistura, é a gente poder, cada um da seu jeito, fazer com amor. Laura, eu tenho uma ideia. O quê? Ano que vem, a gente para sapucaí, o jato dela aterriza. Em cena, aí ela pula do jato e faz... E já começa o descirar ali. Ano que vem não vai precisar, porque não vai mais cair, né? Gente, não vai mais pra cair no mesmo dia. Nunca mais. Não, não dá, não dá. Chega. Chega, Milton. Para a gente poder conseguir fazer toda a nossa agenda de carnaval. Eu e você. E você vai, sei lá, em São Paulo também ano que vem. A mulher que engole purpurina, Sabrina Tato. Meu amor, muito obrigada. Você arrasou. Mais uma vez, parabéns pela maratona. Arrasou. Divina. Viva, viva. Beijo.